NITERÓI PARA O MUNDO 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 VBINHOS N definitivamente NUFFO NICHO NICHO EM NICHO NICHO Pra todo mundo do candomblé, todo mundo tem lugar aqui Pros ateus, pra todo mundo, gente, todo mundo tem lugar, tá bom? Não somos melhores que ninguém Esse é o canal Enigma do Oriente Qual a intenção dessa pessoa relacionada a você, tá? Mentaliza aí Essa pessoa aqui, a intenção dela hoje, hoje, em relação a você Tem uma energia aqui de clareza Essa pessoa caiu na real Que com certeza ela pode ter errado com você, tá? Por quê? Porque é uma pessoa orgulhosa Uma pessoa que não assume os seus erros É uma pessoa que, até então, ela sempre se achou A dona da verdade, a dona da razão, entendeu? O sol é a melhor carta do Baralho Cigano Porém, em determinadas tiragens, o sol queima também, né, pessoal? Então, essa pessoa é uma pessoa que tem muito ego Se acha muito E essa pessoa se achou muito com você, entendeu? Por isso que, infelizmente, eu vejo aqui um distanciamento entre vocês Ela está pagando pelo orgulho dela Está pagando pela infantilidade que ela teve Pelo erro que ela cometeu com você Pra maioria das energias Vejo aqui que essa pessoa hoje Hoje, a intenção dessa pessoa realmente É a intenção de te pedir perdão Ou desculpa por alguma coisa, tá? Que ela possa ter feito Que possa ter trago atrito pra vocês Aonde houve briga Aonde houve confusão Aonde houve todo esse problema que aconteceu Vejo aqui Que essa pessoa hoje Ela vibra uma energia De acerto, né? É uma pessoa que hoje Ela entende que ela não é a dona da razão É um sentimento muito nobre que ela está sentindo E quais são as intenções dela? A intenção dela Movida pelo sentimento que ela tem por você A intenção de uma reconciliação É a intenção de uma reconciliação Mas não é totalmente virada só pra área do amor É uma reconciliação, pelo menos, de amizade Por quê? Essa pessoa entende que você é uma pessoa boa E naquele momento, quem errou foi ela Então está muito claro na visão dessa pessoa E essa pessoa tem muito sentimento por você E essa pessoa deseja ter essa amizade com você novamente Porque tem pessoas aqui, gente Que cortaram até a fala Cortaram até a amizade E essa pessoa deseja voltar aos poucos, tá? E voltar com energia pra poder ter a sua amizade Pra depois correr atrás de outras coisas Porque sem ter uma amizade com você Ela não vai conseguir nada E vejo aqui o encontro casual entre vocês, tá? Do nada o destino vai ajudar vocês Porque aqui a intenção dessa pessoa, hoje É uma intenção de trazer uma estabilidade pra vocês Essa pessoa aqui, ela quer trazer uma mensagem positiva Ela quer demonstrar pra você que hoje A visão dela está diferente Por quê? Essa pessoa hoje, ela quer ter uma harmonia Ela reconhece que ela errou com você Movida pelo orgulho, movida pelo ego, tá? Aqui, ó O rei e a rainha, gente Essa pessoa hoje, eu posso falar pra você Essa pessoa tem sentimento por você Essa pessoa hoje Entende que você foi uma pessoa muito dedicada a ela Uma pessoa muito atenciosa E essa pessoa acredita que você não tenha esquecido ela Por algum motivo, tá? Essa pessoa aqui, hoje Eu garanto pra você Ela quer, hoje O que ela mais gostaria A intenção dela Seria uma reconciliação com você Tá? De amizade, de amor Seja o que for Ela quer uma reconciliação Ela quer uma reaproximação de você Ela quer um recomeço E deseja muito curar Tudo que possa ter acontecido Por isso que ela está vibrando aqui Em tomar uma atitude, tá? Pra ter um reinício com você Por quê? Essa pessoa quer uma oportunidade Pra sentar e conversar com você Ela acredita que depois dessa conversa A verdade vai vir à luz Depois dessa conversa Ambos Tanto você como essa pessoa Vai realmente Determinar uma direção pra vida de vocês Essa conversa Parece que é aquela conversa que não teve, né? Não teve nem tempo de ter essa conversa E vejo aqui que está no caminho de vocês essa conversa E as intenções dessa pessoa Hoje é ter uma conversa com você Porque dessa conversa vai sair a base Da relação da vida de vocês, tá? Muito forte a opção do Orixá Exu Exu é mensageiro, né? Orixá Exu é mensageiro, tá, pessoal? É uma mensagem que Se você está vendo esse vídeo É porque você precisava ouvir essa mensagem aí, tá bom? O recado dos anjos pra você A situação exige que você tenha fé Confie em você Estenda sua energia alegre para os outros Ou seja, aqui Pede pra você manter a alegria Manter tranquilidade Manter a leveza na sua vida Manter a sua fé Que com isso você está atraindo o amor pra sua vida, tá? Se a sua intenção é melhorar a sua vida Na área amorosa Na área sentimental Você está fazendo a coisa certa, tá bom? O Orixá Exu trouxe o recado pra você Muitas pessoas vão se encaixar nesse recado, tá? Se você acredita, ótimo Se você não acredita, infelizmente Se não comprou com você Passa para o outro montinho, tá? Ou participe da promoção Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp, tá bom? 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Especialidade na área amorosa Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Quero mandar alô pra Portugal Noruega Dinamarca França Itália Pessoal da Suécia Suíça Pessoal lá de Lisboa Pessoal 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 da Califórnia também Holanda E o pessoal também do Brasil É Fala Brasil, eu falo de Salvador Falo de São Paulo Grande São Paulo Brasília Goiás Goiânia Recife Maranhão Espírito Santo Minas Gerais Muito obrigado Gente Vocês são maravilhosos Pernambuco Ceará Salvador Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse sucesso, tá bom? Cadê o pessoal de Santa Catarina? Porto Alegre É... obrigado, hein? Opção 2 É a opção do nosso querido Pai Oxóssi Vamos ver aqui na opção 2 Qual são as intenções dele ou dela em relação a você Você vai pensar na pessoa e vai trazer a energia dessa pessoa pra cá, tá? Lembrando que é uma tiragem pra várias energias Portanto, se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia, tá bom? O WhatsApp tá aí Vamos lá pra opção 2 A opção do nosso querido Pai Oxóssi Pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa Quais são as intenções dessa pessoa em relação a você? Mentaliza essa pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa pra cá Canal Enigma do Oriente Hoje tem simpatia no canal Vou estrear as simpatias, hein? Lembrando que eu vou ensinar simpatia Não vou responder comentários, hein? Que tem gente que faz cada pergunta Só por isso que eu não gravei ainda Vamos ver o recado dos anjos Pra você que escolheu a opção 2, hein? Você ensina tudo no vídeo A pessoa vai e faz pergunta Mas não tem a vela branca Posso usar outra? Se eu tô ensinando com a branca Tu tem que fazer o que eu tô ensinando, Exu Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Papum, falo na lata, hein? Vamos que vamos, hein, pessoal Vamos lá? Opção 2 Pra quem escolheu a opção do nosso querido Pai Oxóssi Quais são as intenções dessa pessoa por você no dia de hoje? Mentaliza o ser amado Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa pra cá Bom, vamos lá Pra você que fez a sua escolha pela opção número 2 Quais são as intenções dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Pessoal A intenção dessa pessoa É uma intenção de ter vitórias com você É uma intenção de ter notícias favoráveis suas, tá? Essa pessoa aqui não se desapegou de você Pra quem está separado dessa pessoa aqui Ou está se separando, vive uma situação ruim Essa pessoa aqui não se desapegou de você A pessoa tem muita paixão, tem muito desejo Essa pessoa espera ter notícias favoráveis suas, tá? Ela espera realmente ter uma vitória Depois de muita luta em relação a você Eu vejo aqui muito desejo Eu vejo essa pessoa vibrando energia De um reinício com você De ter uma aliança, de deixar a paixão fluir Essa pessoa hoje já vê as coisas de uma maneira diferente, tá? E tem a capacidade de fazer grande mudança na vida dela e na sua Essa pessoa hoje está com muito tesão, muito desejo por você Mas vejo aqui Que é uma pessoa que hoje está com mais sabedoria Uma pessoa que está mais paciente Ela não foi ainda ao seu encontro Não fez nada ainda Por quê? Só vai se mover com segurança Só vai se mover se tiver certeza Que você ainda gosta dela Vejo a intenção dessa pessoa aqui É ir atrás de você Não foi ainda porque ela está resolvendo as coisas dela Pra poder ir até você E vejo aqui Que quando você tiver a oportunidade de conversar com essa pessoa E vai ser logo, não vai demorar Essa pessoa vai te falar algum tipo de notícia ruim que está acontecendo com ela Mas vai ter mensagem dessa pessoa pra você Vocês vão conversar aí A intenção dela é te mandar algum tipo de mensagem Tentar uma reaproximação Vejo eu aqui através dessas lindas cartas Que essa pessoa pensa muito em você Tanto que ela chega a sugar suas energias Do nada às vezes você está fazendo uma coisa E do nada você pensa nessa pessoa Essa pessoa tem um certo arrependimento Por alguma coisa que possa ter feito a você Mas ela realmente hoje Ela sabe que você tem sentimentos por ela E ela deseja realmente você novamente Aqui tem muito fogo Essa pessoa quer trazer uma segurança e uma estabilidade Pra vida afetiva de vocês A pessoa tem a pretensão De voltar pros teus caminhos Se você vai aceitar ou não Aí é um problema seu Mas que ela vai te mandar uma mensagem Pra fazer algum tipo de convite Vai ter mensagem Gente, quando eu falo Acontece pra 70% das pessoas aí Só você ler os comentários aí Muitas pessoas sem fazer trabalho, sem nada Só em ouvir aqui E estão sendo positivas Quando eu falo Acontece bastante, não é? Deixa no comentário aí Se já aconteceu alguma coisa pra você Essa pessoa vibra um certo arrependimento, tá gente? De alguma coisa que ela possa ter feito com você Por isso que ela está parada Por quê? Tá dando tempo pra ela Pra ela realmente refletir Onde ela já acordou Pra vida dela Onde ela acordou Sabe onde ela errou Sabe o que ela sente por você E por isso que ela vem atrás de você Porque descobriu que te ama Por mais que seja uma pessoa egocêntrica Uma pessoa que acha que é dona do mundo Essa pessoa volta e volta mexida Vai passar por cima do orgulho dela Porque o amor vai falar mais alto Essa pessoa tem amor por você Sabe que errou, reconhece Agora é você que vai decidir Na verdade O que você vai querer Se você vai se permitir Vivenciar uma outra história com essa pessoa Se você vai perdoar ela Se essa pessoa mandar mensagem Marcar um encontro com você Se você for falar do passado For jogar coisas na cara da pessoa Não vai adiantar, tá pessoal? Por isso que eu falo Se você permitir Por quê? É permissão sua A oportunidade você vai ter Recado dos anjos Sentimento romântico Seus sentimentos são reais E vale a pena explorar Tá? Fala que os seus sentimentos Para essa pessoa são reais Por mais que você não queira ver Você tem amor por essa pessoa E aqui pede para você Continuar sendo alegre Continuar Tendo alegria de viver Saia da lama Se olhe no espelho Veja como você é bonita Ou bonito Veja a sua importância Para os guias Para Deus Para o universo E Passa um batãozinho Meu amor E vai a luta Para você que é homem Bota aquela roupa maneira Se arruma direitinho E olha a sua importância Vai dar uma volta É Você vai ver O que você quer Está vindo até você Aí você abre os braços Aceita Ou deixa passar Tá bom? Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta Particular Meu WhatsApp Está aí 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de Especialidade na área amorosa Tem a promoção Tá pessoal? 5 perguntas Chama no WhatsApp aí Resposta via áudio É No mesmo dia Tá? Tem enrolação aqui não Vamos lá pessoal Vamos ver aqui Opção número 3 Opção do nosso querido Obalu Aê O orixá da saúde Peça ao senhor Obalu Aê Que leve muita saúde Para quem está precisando Nesse momento Conforto no coração Tá? Saúde emocional Porque a área amorosa Afeta muito A saúde emocional Olha pessoal Só quem sofre de amor Sabe Há uma dor que não tem Para onde ir Só o espiritual mesmo Para poder ajudar a gente Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Tá bom? Vamos ver aqui a opção 3 Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Você vai mentalizar a pessoa E vamos ver quais são as intenções Da pessoa referente a você Positivo? É Vamos ver aqui Para quem escolheu a opção Do senhor Obalu Aê Quais são as intenções Dessa pessoa Por você Aqui é romance Deus me livre Eita delícia Traz a energia Dessa pessoa Para cá Você trouxe? É Se você trouxe Está tudo legal A minha opção é 4 Escolhi Paixão Recado dos anjos Para você No dia de hoje Com muita tranquilidade Com muita paz Com muito amor Você está compartilhando o vídeo? Você já deixou o seu like? Deixou? Gratidão Que você possa ser retribuído Ou retribuída Por esse like Então pessoal Para você que escolheu a opção 3 Do nosso querido Obalu Aê Quais são as intenções Dessa pessoa com você gente? Simplesmente 10 de copas O que que a carta 10 de copas Fala? Fala de final Feliz do amor Fala de muito amor Plenitude Felicidade Reencontro Você vai reencontrar Essa pessoa Você vai amar Essa pessoa Essa pessoa tem Sentimento forte Por você Eu vejo aqui Uma amizade Que está virando amor Que vai virar Um compromisso Mais sério Com muita riqueza Com muita abundância De amor Essa pessoa quer você Para sempre Na vida dela Essa pessoa tem Entendimento Que você é a pessoinha Que veio e toma Conta do coração dela Essa pessoa está Totalmente Envolvida a você Que está vendo Esse vídeo agora Essa carta Essa carta 3 de paus É uma carta Que fala de desejo Fala de uma renovação Fala de pensamentos Essa pessoa Pensa que está No caminho certo Pensa que você É a pessoa Que vai transformar A vida sentimental Dela Essa pessoa Vai se permitir Se envolver Com você Eu vejo aqui Uma energia Onde vocês vão ter Sucesso Através das ações O que é isso A medida que você Vai demonstrando Sentimento Você vai ter Sentimento Dessa pessoa Por que? Essa pessoa Está encantada Com você Essa pessoa Sente que é Hora de sentar E conversar Para as coisas Fluírem mais ainda Muito amor Essa pessoa Gosta da sua Dedicação Da sua atenção Gosta da forma Que você se cuida Te acha sensual Te acha bonita Bonito Acha você Uma pessoa Maravilhosa A pessoa Realmente Posso garantir Aqui através Da carta Seis de paus Que representa Vitórias Que essa pessoa Aqui Você vai ter Vitórias Aqui o desejo Vai fluir Vocês vão ter Sucesso Vocês vão ter Sucesso Vai ser uma Conquista maravilhosa Essa pessoa Tem outras opções Sim Uma pessoa Chamativa Uma pessoa Que todo mundo Quer ter ao lado Só que essa pessoa Está escolhendo Você Você que está Vendo esse vídeo Essa pessoa Está te escolhendo Mesmo tendo Várias opções Você que importa Para muitos Que essa pessoa Pode ter alguém Para quem Essa pessoa Tem alguém Essa pessoa Vai escolher você Tá Eu vejo ela Se envolvendo No relacionamento Com você Pode esperar Volta aqui no canal Traz o meu bolo Que aqui A maioria das pessoas Vão ter um relacionamento Com essa pessoa Aqui Energia de início Tá Energia de um novo Caminho Na sua vida amorosa Com essa pessoa A intenção As intenções Dessa pessoa São as melhores Possíveis A pessoa Acredita que você Tem todos os elementos Que ela sempre Procurou De uma pessoa Você é uma pessoa Fantástica Tá Essa pessoa Aqui gente Hoje Acredita totalmente Nos seus sentimentos E na possibilidade De vocês terem Uma relação Tudo positivo Sara vai E vejo Que vai ter Uma resolução Rápida Nessa situação Eu vejo Que vocês Vão se envolver Vai ter Mensagens positivas E o objetivo Seja qual for Vai ser Alcançado Parabéns Parabéns Para quem escolheu A opção Número 3 Opção Do senhor Oba lua Muito forte Qual o recado Do universo Para ti Amor Verdadeiro Gente Esse romance Pode ser romance Da sua vida E aqui fala Perdoar É prender À medida que você Perdoa as pessoas Que passaram No seu passado Você atrai Coisas boas Para a sua vida Porque você se livra De todas as energias Estressantes De todas as coisas Negativas O que eu quero Te dizer aqui Conforme você Esquece O seu passado Você vai se dar Bem no futuro Essa é a grande História Esse é o grande Segredo Quando você Perdoa Gente O universo Traz coisas boas Para você Porque você vive Melhor Vive sem se cobrar Bastante Tem gente aí Que se cobra muito Que está vendo Esse montinho aqui Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia Especialidade Na área amorosa Ok Somos do canal Enigma do Oriente Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta Vem a gravação De áudio Pelo whatsapp Tá bom gente É Jogamos bus Estarou E também Baralho Cigano Esse é o canal Enigma do Oriente Quero mandar um beijo Para o pessoal De Campinas Pessoal de Santos Litoral Pessoal Do Presidente Prudente Pai Rafael Grande amigo Pai Rafael Gente O rapazinho Joga um buzo bonito Salve Pai Rafael Quem conhece Pai Rafael Manda um oi Tá bom Bom gente Sem mais delongas Sem mais mazelas Vamos para a opção Número 4 A opção do nosso querido Pai Xangô Caô Cabecilê Salve meu Pai Xangô Orixá da Justiça Orixá que não dorme no banco Salve a sua força Salve a sua luz Opção 4 Opção 4 São para pessoas Que nunca tiveram nada Com esse ser humano Vamos ver aqui Tá Gostaram né Sem mais delongas Vamos ver aqui Quais são as intenções Dessa pessoa aqui Do número 4 Em relação a ti Em relação a você No dia de hoje Traz a energia Desse ser amado Para cá Mentaliza essa pessoa Vamos lá Cambara de Exu Vamos ver aqui A opção número 4 Vamos ver aqui Tá Quais são as intenções Dessa pessoa Em relação a você No dia de hoje Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Cadê o pessoal de Portugal Tá aí Aquele beijo Pessoal de Portugal Gente Tem muitas clientes De Portugal Muitas clientes Nossos irmãos Lá do Portugal Assistem bastante O nosso canal Obrigado para você Que está compartilhando Nossos vídeos Em grupos Do WhatsApp Gratidão Por que eu falo isso? Teve uma pessoa Que recebeu um vídeo Compartilhado Estava precisando De uma ajuda Na saúde E ela teve ajuda Gratidão a você Que fez essa Essa ponte Entre a gente Opção 4 Opção 4 Eu vejo movimentações E decisões Entre você e essa pessoa Essa pessoa Está vibrando O renascimento E você faz parte Desse renascimento Você tem realmente Uma grande Parte Nesse renascimento Essa pessoa já tem Um sentimento grande Por você E hoje Essa pessoa vibra Uma intenção De trazer Uma estabilidade De concretização De sonho De ter um novo amor E adivinha quem está Quem está Na mente Dessa pessoa Para isso Você Aqui essa carta 10 de ouros 10 de pentáculos Significa Presta atenção Chance De um novo amor Com essa pessoa Um novo amor A essa pessoa Chance de casamento Chance de noivado Chance de um compromisso Com êxito Gente Você vai conseguir Ter uma estabilidade Essa pessoa está Vibrando essa energia Outra carta De pentáculos Cinco de ouros Essa carta Que fala Que você não vai Mais sofrer Essa pessoa Vai trazer uma estabilidade Para tirar você Do sofrimento Para tirar a tristeza Que você vinha Tendo na sua vida Cavaleiro de paus É, agora Eu estou até ensinando As cartas Essa pessoa Tem muita paixão Tem muito desejo Por você E vejo novidade No caminho de vocês Carta do louco Vejo Essa pessoa Realmente Se libertando De toda a energia Que prendia ela E se aventurando Com você Viver o agora É o que essa pessoa Deseja Em relação a você Por quê? Porque essa pessoa Hoje está com muita clareza A conexão de vocês É muito forte Essa pessoa sabe Que você A quer E que ela Também te quer E por isso Eu vejo Que vocês Têm a possibilidade Total De vivenciar Esse amor Que tem grandes sentimentos Bom Resumindo Você e essa pessoa Vão ficar juntos Esse é o canal Enigma do Oriente Essa pessoa Está na sua linha De vida Parabéns Para você Que escolheu A opção Número 4 Que foi muito forte A opção De paixão Vocês têm uma ligação Espiritual Forte Qual o recado Dos anjos Para você Muito em breve Decida claramente O que você quer Para que chegue Até você Estou dizendo Novo amor Gente Uma nova pessoa Está despertando Seus sentimentos Românticos Que que é isso Fala a verdade Para mim Você gostou Não gostou Eu também adorei Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Nós somos Do canal Enigma do Oriente Isso Nós Porque nós somos Porque você faz parte Do canal Um beijo